O meu nome é Lucimar, eu trabalho aqui no Hospital Arnaldo Gavaza já esse ano completa 30 anos, tenho muito orgulho de trabalhar aqui, é uma trajetória, eu sempre falo que a minha vida se mistura, a vida do Gavaza, não tem como pensar na minha história, na minha trajetória sem pensar no Gavaza. Hoje eu estou aqui na superintendência executiva do hospital, esse ano completa 9 anos, que eu aceitei esse desafio e foi muito difícil no início, eu pensei muito em não aceitar quando me foi feita a proposta, até por ser mulher e a gente tem essa certeza de que tudo que vem para mulher, existe uma cobrança maior e na época eu tive muito receio, medo mesmo das críticas, das cobranças, pensando de como conciliar família, filhos, mãe, que eu também ajudo a cuidar da minha mãe e a gente pensando em tudo isso, conciliar com uma função que realmente exige muita dedicação, muito comprometimento e tempo. Então na época eu tive realmente muitas dúvidas, mas depois eu vi que era mais um receio mesmo, talvez pela nossa história de saber de quanto é difícil a mulher se colocar no mercado, principalmente em cargos de diretoria, de administração, a gente tem ainda, a nossa sociedade ainda é muito machista e a gente sempre tem esse receio, mas eu percebi que talvez isso fosse uma falha minha de não aceitar, por que não aceitar, né? Por que não ter esse desafio? Pensar que sim, nós podemos, a gente tem competência para isso, a gente se esforça para isso, né? Eu comecei no hospital em 93, trabalhando como auxiliar administrativo do Plamag, então na época eu fui convidada para trabalhar como auxiliar administrativo, entrei numa instituição, tudo muito novo na época, nossa, eu tive uma, assim, um crescimento enorme, porque comecei a trabalhar com computador, que naquela época eu nem conhecia, foi um desafio muito grande também e a gente, tu foi aprendendo tudo muito rápido, né? Quando a gente é jovem tem uma sede de conhecimento muito grande, não que eu tenha perdido tudo isso, mas com certeza na juventude isso é mais latente na gente e eu fui aprendendo tudo e querendo conhecer cada vez mais e daí eu fui aprendendo e desenvolvendo e fui subindo de cargos aqui dentro, né? Eu passei depois para a coordenação, depois fiquei na gerência do Plamag por muitos anos, uma grande parte da minha história que foi como gerente do Plamag, eu acredito em torno de uns 15 anos eu vivenciei essa gerência do Plano, que também é um grande desafio, que está envolvido também com a saúde das pessoas e depois quando o nosso administrador aqui, junto com o Conselho, optaram por escolher alguém dentro da instituição para que ficasse nesse cargo, então foi feito um processo, qual eu participei e fui escolhida para estar aqui, né? Eu agradeço muito ao Conselho Curador, aos nossos colaboradores também, que apoiaram essa ideia de ser a escolha de uma mulher, né? Para assumir o cargo de eu ter sido a escolhida. Quando a gente fala para as pessoas, quando a gente faz uma reunião, quando você expressa sua opinião, a gente sabe que isso tem um peso, porque a gente, como você disse, acaba sendo uma referência, então tem que ter sempre essa preocupação de passar uma coisa boa, positiva, para que as pessoas também enxerguem nelas outras mulheres, outros homens, que a gente pode fazer, que a gente é competente. Então, a gente sendo referência, você acaba sempre tendo muito cuidado de como eu estou passando a minha imagem, qual a imagem que eu tenho que passar para as pessoas. Então, tem esse cuidado no dia a dia, nas conversas, no olhar para os outros colaboradores, no dia a dia dentro da instituição, como que você aborda alguém, como que você conversa. Eu tenho sempre muito esse cuidado de olhar para o outro com empatia, sabendo o que ele está pensando, como que ele está me enxergando e como que ele gostaria de enxergar. A gente ser essa referência para as pessoas é complicado, porque a gente tem sempre o medo de errar, e errar é humano, né? Principalmente no mundo tumultuado que a gente vive, a gente está sempre cometendo erros, falhas, que eu acho que são naturais, a gente não pode se cobrar tanto, né? A gente tem essa mania de cobrar a perfeição o tempo todo, mas a gente tem que entender que não, que nós temos nossas falhas, vai ter dia que eu não vou estar bem, que eu vou estar mal, que isso é normal, e tudo bem que eu não esteja bem todos os dias, mas a gente tenta sempre manter essa postura de que as coisas vão dar certo, que a gente é capaz, que a gente pode, né? Hoje, comemorando esse dia da mulher, a gente passa um, acho que várias coisas na cabeça da gente, mas talvez o que eu deixasse hoje de melhor para todas as mulheres que nos ouvem, é que continuem tendo força, continuem acreditando na sua competência, por mais que o mundo tente te mostrar que não é isso, você é sim, é capaz, você tem condição de ser uma mulher diferente, você tem condição de ser uma mulher capaz, você tem condição de ser uma mulher empreendedora, você tem condição de ser uma mulher ativa, não abandonando nada que você sonhou, seja de família, seja da sua vaidade, você pode sim ter família, ter sua vaidade, buscar seus objetivos e ser uma mulher empreendedora, ser uma mulher ativa na sociedade e se comprometendo cada dia com o outro, né? Nós temos exemplos de várias mulheres que são referência para nós e que mostram para a gente todos os dias, eu gosto muito de me inspirar em várias mulheres que passam pela nossa vida, principalmente a minha mãe, que eu acho que foi uma mulher incrível, uma empreendedora familiar, professora, ela sempre mostrou para a gente que agarra e ela nunca desistiu de sonhar, e hoje ela com 90 anos, ela ainda tem seus sonhos, tem seus projetos e eu sempre me inspiro nela, então eu gostaria muito que vocês, mulheres, se inspirassem nas mulheres que estão à sua volta para que vocês também sejam referência para quem está ao seu lado e possam realmente fazer a diferença no mundo em que vivemos.